Música Iniciamos agora então a discussão sobre infraestrutura digital da perspectiva do Brasil e passo então a palavra ao secretário executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, seguido do secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações do Brasil, secretário Arthur Coimbra. Secretário Vitor, tenha a palavra. Bom dia a todos, buenos dias. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão festivo e de tanta comemoração para nós e acredito que também para o Chile. Em primeiro lugar, quero cumprimentar aqui o nosso embaixador, Paulo Pacheco, no Chile, e também ao embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt, e agradecer também pela parceria de sempre, a confiança e a paciência também com que tivemos que lidar com esse projeto. Quero cumprimentar também a Pâmela Guides, subsecretária de Telecomunicações do Chile, Natália Lopes, gerente do projeto Humble, Patrício Rey, gerente geral de Desarrollo no Chile, aos meus colegas Arthur e a Luciana Mancini, a quem também agradeço pela parceria aqui do Ministério de Relações Exteriores, tão profícua e tão produtiva nessa área de comunicações. Eu gostaria de dizer algumas palavras, o Brasil, como já foi dito, que é o encontro maior estoque de investimentos do Chile, investimentos externos do Chile no mundo, isso já tendo ultrapassado a marca de 37 bilhões de dólares. As empresas do Chile que atuam no Brasil são as empresas das mais diversas, temos empresas de papel, celulose, varejo, energia, tudo isso demonstra a robustez do relacionamento que existe entre os nossos países. Igualmente, o Brasil também registra grandes investimentos na economia chilena, de mais de 4,5 bilhões de dólares em setores de energia, setores financeiros, alimentos, mineração, siderurgia, construção, fármacos. E o comércio entre o Brasil e o Chile, como também já foi dito, está praticamente todo liberalizado, com o amparo no acordo de complementação econômica Mercosul-Chile, realizado já há alguns anos, e recentemente os nossos países assinaram um memorando de entendimento em que estabelecemos uma cooperação na área de telecomunicações e economia digital, que inclui uma série de áreas entre as quais merecem destaque aqui a internet das coisas, 5G, inteligência artificial, aplicações, conexão digital, infraestrutura, de telecomunicações, que ganha destaque nesse momento em que celebramos esse acordo, conectividade, fluxo de dados, cibersegurança, enfim, temos uma série de parcerias a desenvolver e acredito que, em um futuro muito breve, isso terá ainda um desenvolvimento bastante interessante. Atualmente, não existe conectividade submarina no Pacífico Sul. O Cabo Rambal será o pioneiro. Hoje, o Brasil concentra boa parte do seu tráfego internacional no Nordeste do país, através do Oceano Atlântico, tendo a cidade de Fortaleza como um ponto de ancoragem, onde nós encontramos ali 11 cabos já em operação, alguns bastante antigos, e um novo cabo que está sendo construído agora, nesse exato momento, que deve entrar em funcionamento ainda no ano de 2021. Depois de Fortaleza, temos algumas cidades que também existem pontos de tráfego internacional, cabos submarinos instalados, ancoragem, que seria a cidade de Rio de Janeiro, com nove cabos, a cidade de Santos com cinco, e a cidade de Praia Grande com dois. Até o primeiro semestre de 2021, 4.582 municípios brasileiros estavam conectados a algum backhaul de fibra, onde moram aproximadamente 96% dos habitantes do nosso país. A rede móvel no Brasil está concentrada em quatro grandes grupos de telecomunicações, Claro, Oi, Tim e Vivo, e atende hoje a 100% das sedes dos municípios brasileiros. Hoje nós temos da ordem de quase 95% dos municípios com 4G e 100% das sedes dos municípios brasileiros com tecnologia 3G. A cobertura móvel, como eu já falei, chega a quase 5.300 municípios, o que corresponde a 98% da população. O Cabo Rambo, senhores, ele vai ampliar a nossa oferta de rotas de escoamento de tráfego de dados, reduzindo o custo de interconexão e melhorando, sobretudo, a qualidade, uma vez que teremos uma latência melhor. Isso, em período de 5G, em que o número de dados vai aumentar bastante, a necessidade de rotas e escoamento de tráfego de dados, ele vai aumentar sobremaneira, é bastante importante para o Brasil e acredito que para o Chile. O mundo está vivendo um momento de transformação e demanda por dados. Então, ter uma alternativa aqui para o Brasil, de escoamento de tráfego via o Oceano Pacífico, interligando o Brasil à Ásia, é muito importante. Além disso, o Cabo vai contribuir para a conectividade bio-oceânica, Atlântico-Pacífico, pois há uma grande diversidade de redes terrestres no Brasil e nos países vizinhos, e nós estamos desenvolvendo agora um grande programa de conectividade na região norte do Brasil, o que vai ampliar o acesso à internet na Pan-Amazônia. Além de tudo, eu acredito que esse Cabo vai acelerar a transformação digital de empresas e pessoas no Brasil, por meio de um número maior de transações sociais e econômicas entre as nossas regiões, surgirão novos negócios e o aumento da eficiência dos negócios já existentes e dos nossos processos produtivos. Queria finalizar um pouco falando sobre a internet brasileira. O Brasil hoje conta com 34 pontos de troca de tráfego e 7.662 e 624 redes de sistemas autônomos, onde estão cadastrados aqui no nosso Comitê Gestor da Internet. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos nós temos 120 pontos de troca de tráfego, na Rússia temos 26, 25 na Argentina e na Austrália, o mesmo número, 23 na Índia e 21 na Alemanha. O Brasil conta, portanto, com um bom número de PTTs, estamos com 34 pontos. No final de 2018, havia 430 centros de dados de grande porte no mundo, sendo que cerca de 4% deles estão localizados no Brasil. Nós entendemos, inclusive, que esse é um número que tende a crescer no futuro, uma vez que o nosso país hoje é a quinta maior população online do mundo e isso vem crescendo bastante e acreditamos que essa demanda deve aumentar. No último trimestre de 2020, o total dessas infraestruturas aumentou para 597, ou seja, tivemos um aumento expressivo. Frankfurt, hoje, como se sabe, é o maior hub mundial de capacidade de tráfego internacional, com 110 gigabits, seguido de Londres com 79 e Amsterdã com 71. São Paulo está na 25ª posição, com 13 terabits, mas nós já atingimos alguns tráfegos recordes durante a pandemia. Para finalizar, hoje a internet no Brasil, ela tem alguns números muito próximos aos números chilenos. Nós, ao final de 2019, tivemos uma recente pesquisa, percebemos que 82,7% dos domicílios estavam conectados à internet, um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018. Em 2019, no Brasil, dentre os equipamentos mais utilizados, o telefone celular era o principal e já alcança quase que 100% dos domicílios brasileiros. Cerca de 99,5% dos domicílios brasileiros contam com um aparelho celular. Em 2019, da população de 183 milhões de pessoas de 10 anos ou mais, cerca de 78% utilizam a internet. Ou seja, temos aí em torno de 80% da nossa população utilizando a internet, muito embora ela esteja acessível a quase 100% da população, como nós vimos nos números que discorria acima. Meus amigos, eu gostaria realmente de dizer da minha alegria de estar aqui nesse momento com todos vocês aqui no Brasil e aí no Chile. Espero que possamos nos encontrar tão logo passe esse momento de pandemia para que possamos celebrar juntos esse grande projeto. Fico muito contente de ver o cronograma de execução voltado para 2025. Ou seja, já estamos aqui às portas. Muito rápido, queria parabenizar, inclusive, a equipe da Subsecretaria de Telecomunicações chilena pelo grande trabalho nesse projeto e dizer que, contem conosco, o Ministério das Comunicações é um parceiro de vocês. Nós estamos aqui realmente para desenvolver essa estratégia de comunicação que vai beneficiar a nossa população. Então, muito obrigado. Eu realmente estou muito contente. Quero passar a palavra aqui ao meu colega Arthur para suas considerações. Obrigado. Obrigado, secretário. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes na esteira das saudações já feitas pelo secretário-executivo Vitor Menezes. E vou complementar pontualmente a ampla exposição feita pelo secretário e pontuar, salientar a importância do Chile para as telecomunicações hoje da América do Sul, em especial por já ter realizado o seu leilão de 5G, que é em fevereiro deste ano. O Brasil pretende realizar o seu leilão em meados deste ano, provavelmente no mês de julho. Nossa expectativa é bem grande, porque será o maior leilão de rádio frequência já realizado no Brasil, na história, tanto em termos de banda, quanto em termos de estimativa de valores. e o 5G vai realmente mudar a relação econômica entre os países. A gente vai ter uma maior integração comercial e industrial, muito maior do que já tenhamos visto até hoje, e isso pretende se intensificar dentro da América do Sul e entre a América do Sul e outros continentes, em especial o continente asiático. Quando a gente está falando de 5G, o nosso foco principal no Brasil é no 5G stand-alone, que é efetivamente a vanguarda da tecnologia, que permite internet das coisas em massa, cerca de 10 milhões de dispositivos em uma única antena, e como o secretário executivo já adiantou, uma baixíssima latência, ou seja, um baixíssimo tempo de comunicação propiciada pela tecnologia. Agora, muitas vezes, quando a gente fala de 5G, a gente esquece de todas as redes que têm de estar por trás de uma antena 5G. E, por mais rápido que o 5G seja, ele nunca conseguirá ser mais rápido que a velocidade da luz. E é exatamente por isso que um projeto como esse, o projeto Humboldt, é tão importante, porque ele vai permitir que a América do Sul e a Ásia aumentem sua integração comercial, intensifiquem o intercâmbio econômico por meio da tecnologia 5G, literalmente, a velocidade da luz, que é o que existe de mais rápido possível entre os dois continentes. E isso promete reduzir aproximadamente pela metade o tempo de comunicação que nós temos hoje entre, por exemplo, o Brasil e a Ásia. especialmente considerando que a Ásia e a Oceania são grandes centros de inovação com boa complementariedade aos segmentos econômicos mais pujantes da América do Sul. E é importante só também salientar o que o secretário executivo já mencionou. Hoje o Brasil, por suas vicissitudes geográficas, não é apenas o maior hub de cabos submarinos da América Latina, mas também é pioneiro na integração sul-sul no continente, já com os primeiros dois cabos submarinos em funcionamento com a África e também mais recentemente, não na esfera sul-sul, mas também de maneira relevante, com o cabo para a Europa que está sendo lançado e que deve ser inaugurado no mês de junho deste ano. Primeiro cabo de banda larga direto entre a América do Sul e a Europa. Portanto, vem ao encontro das políticas de telecomunicações já adotadas pelo Brasil nos últimos anos a participação nesse projeto que promete, então, trazer mais resiliência e mais velocidade na integração com a Oceania e com a Ásia. Eu parabenizo ao governo chileno pela iniciativa, o governo brasileiro estará sempre disponível para trabalhar nesse projeto com vocês. Muito obrigada, secretário Arthur Coimbra, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Eu passo, então, agora a palavra para as palavras finais do secretário executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, e em seguida encerramos este webinar. Secretário Vitor Menezes, suas palavras finais. Muito obrigado, Luciana. Infelizmente, eu estou de máscara, vocês não podem ver o sorriso que está no meu rosto, mas eu estou sorrindo com os olhos. Então, eu gostaria realmente de agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer pelo empenho do lado chileno na elaboração desse projeto, na persistência. Sabemos, embaixador, que foi uma persistência do Chile a execução desse projeto e isso mostra realmente a importância que isso tem para o Chile e se é importante para o Chile, é importante para o Brasil e nós queremos, mais uma vez, estar juntos com vocês nesse programa. Então, mais uma vez, contem conosco, parabéns a todos pela execução, vamos em frente. Muito obrigado. 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 Obrigado.